Canta, canta, sabia, na laranjeira do meu quintal Canta, sabia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Boa tarde, nosso programa Coep com você está começando agora Aumente o volume e pegue seu caderno e seu papel, aliás, e sua caneta Vamos ao cardápio de hoje, o cardápio de hoje é o seguinte Data de hoje, fatos importantes da história Coep forma, poesias de Marieta Conta aí, vai ser surpresa para você Você vai saber quem é o Conta aí no programa E aí, é verdade? É mentira? Com Claudinez Teremos também Momento Ambiental Quintal da Aldeia E as mensagens de amor de Paris Se tiver algum tempo, Tadeu ainda vai fazer alguma reflexão Tá certo? Viagem do Tempo Fatos importantes do dia de hoje Hoje, dia 17 de junho de 2021 Vamos saber o que aconteceu Em 17 de junho de 1983 No Rio, Lélia Gonzalez e Jurema Batista lideram a criação do Nizinga Coletivo de Mulheres Negras Para organizar mulheres negras e moradoras de favela No dia 17 de junho de 2010 O jornal Brasil de fato Publica longa entrevista com a sinestra brasileira Yarali Militante pela Paz no Oriente Sobre a chacina de 10 pacifistas que estavam no navio turco Que ia levar remédios aos palestinos sitiados por Israel em Gaza É, mas não para por aí não No dia 17 de junho de 1987 Medeiros vence o primeiro turno Para a presidência do Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo Sua pregação do sindicalismo de resultados Recebe apoio total da Fiesp Dos governos estadual e federal E, para finalizar No dia 17 de junho de 1980 Em Belo Horizonte, Minas Gerais Um atentado terrorista destrói banca Onde eram vendidos jornais em tempo e tribuna operária Ambos da imprensa alternativa Você vê, a banca está lá O cara está fazendo lá o trabalho dele E neguinho vai lá e destruir Hum, não gostei Bom, então vamos lá Continuando nosso programa COEP com você Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Minha Ponte Boa tarde, Luiz Boa tarde, Vera Boa tarde, Dona Marieta É um prazer estar aqui novamente Trazendo as novidades da COEP Exato Então, nessa semana A gente vem aqui trazer algumas coisas que estão acontecendo E que você pode conferir no arroba.coep.peri Para saber um pouco melhor como é que está funcionando Então, é o seguinte Na semana passada foi a Semana do Meio Ambiente E aí a gente fez várias publicações Que inclusive nós falamos aqui Só que uma das publicações que eu não tive tempo de falar Foi sobre a Brigada Voluntária de Manejo Integrado do Fogo Que é uma ação que é vinculada institucionalmente à COEP Que tem como meta diminuir a ocorrência de grandes incêndios florestais Com foco nas unidades de conservação e zonas de proteção ambiental de Pirinópolis Inclusive, cinco brigadistas participaram de um treinamento Que foi promovido pela Aliança É uma organização não governamental Que faz esse trabalho de formação Então, a gente tem cinco brigadistas Que hoje já estão preparados para lidar com o fogo A gente só está nesse momento buscando meios para ter os equipamentos necessários Para esse combate ao fogo Se você é alguém que pode ser um apoiador da COEP e da Brigada Entre em contato na COEP no 33311990 Ou você pode também mandar um WhatsApp Seja pelo COEP Um WhatsApp, não Uma mensagem direta pelo Instagram Ou da COEP Ou da arroba brigada.pirinópolis É muito importante a gente apoiar essas iniciativas Certo? Às vezes você pode auxiliar, por exemplo Num momento de fogo acontecendo Você pode auxiliar oferecendo alimentação para os brigadistas Ou oferecendo água Vamos nos apoiar, né? A gente sabe que daqui a pouco começa a temporada dos incêndios Outra coisa é que chegou Santo Antônio, né? Exato E aí a gente anuncia para vocês que no dia 6 de julho A gente vai estar fazendo um arraial virtual Sim, dia 6 de julho Já marca aí na sua agenda A COEP vai fazer um arraial virtual E vocês são nossos convidados a participarem pelas telinhas Tá certo? Mas também vocês lembram que na COEP a gente tem o sebo da estante virtual E que nesse caso a gente traz o livro Compaixão O Florescimento Supremo do Amor Do Oxo Sim Então essa daí é mais uma atividade que a COEP tem desenvolvido Nesse período de atividades reduzidas em virtude da pandemia Então, só para vocês lembrarem O dia 6 de julho Ele dá numa terça-feira E vai ser às 7 horas da noite Certo? E você pode ajudar a COEP Como? Comprando a rifa Para concorrer a alguns prêmios Apenas 10 reais Certo? A gente está anunciando os prêmios Eu hoje aqui no programa vou anunciar um dos prêmios Daqui a pouquinho Mas antes eu vou te passar o Pix O Pix da COEP é 017-069-65-0001-67 Repetindo O Pix é 017-069-65-0001-67 Por esse Pix E apenas por 10 reais Você pode participar da rifa da COEP Sim E o primeiro prêmio que a gente tem lá na nossa rifa solidária É uma luminária artesanal e criativa Feita pelas mãos de Edith Lotufo Que é uma das colaboradoras da COEP Exato Então, se você aí do outro lado é uma empresa Ou você é um artesão E está afim de doar alguma peça sua Fica à vontade, tá? Entra em contato com a gente E nos avisa, tá bom? Vamos continuar aí ligado no nosso programa? Fiquem todos muito bem acompanhados aí Com a Vera Lucena e Dona Marieta Com sua autêntica arte Receitas culinárias e poesia Dona Marieta de Souza Alegrando o seu dia Esse é o momento de Marieta Falar e nos encantar Poesias e sentimentos Vamos lá, Marieta? Quero ouvir tudo Grande beijo Boa tarde a todos Ouvintes do rádio Meia Ponte Boa tarde para a minha amiga Vera Lucena Doutor Luiz Tadeu Isabela Rogério Dias E para a minha grande amiga Antônia Lucena Um grande abraço para todos meus amigos Vou oferecer esse poema Que eu vou recitar Para todos os ouvintes do rádio Meia Ponte Todas as pessoas que gostam do programa Coep com vocês Minha casa Minha casa é sempre singela Na frente da minha casa Tem uma porta e duas janelas Minha casa é pequena e também não é bonita Mas se chega alguma visita Eu recebo com satisfação No quintal da minha casa Tem muitas plantas Tem mangueira Laranjeira Jabuticabeira Que me traz muita recordação Dos tempos de criança Dos tempos ido Que os anos não traz mais Gosto muito de viver Trabalho Canto e choro Assim vou vivendo a minha vida Enquanto a morte está encolhida Planto flores Gosto de ganhar rosas Também escrevo versos de trova E ainda sou vaidoso O rio das almas Passa bem no fundo do meu quintal As águas passam bem serena e calma Lava até minha alma E aquece meu coração O tempo passa tão depressa Que nem percebi Que os anos passou Que meu rosto está Marcado pelas batalhas da vida Quando chega a madrugada O galo do vizinho Abre a garganta E bate as asas E canta fazendo sua salvação E o sabiá salesteiro E as passarada Canta fazendo as suas melodias Anunciando que está amanhecendo o dia Eu me levanto Eu me levanto E abro a minha janela E converso com muita gente Dou bom dia Para todos os amigos e parentes E fico muito alegre e contente A minha casa é simples e singela E eu gosto muito dela Minha casa foi construída em 1905 É velha Igual a dona dela Vou declamar mais um poema Para todos os meus amigos Do Alto do Bonfim Todos os amigos que gostam de poema E principalmente Meus amigos que trabalham na pedreira Vou oferecer também para o Zé Fio da Tereza do D Que ele gosta muito do nosso programa Então, um grande abraço para todos Onde eu moro? Pinto o céu no horizonte De um colorido vibrante Lá onde o sol se esconde Onde eu moro Onde eu moro Onde eu moro Onde eu moro Sabe aonde? Perto da ponte Onde eu moro Só tem serras Colinas e palmeiras Tem pontes e planícias Tem vales e cachoeiras Tem orquídeas nas pedreiras Nas veredas buriti Sobe a árvore dos gratis Surge a lua no horizonte Se banha lá na fonte E parece que se esconde Onde eu moro Sabe aonde? No mês de maio Tem festa do divino Que alega todos os turistas E os perinopolinos No mês de julho Tem dia dos namorados Santo Antônio São João São Pedro E muita sogueira E quadrilha Muita canjica E pipoca E muita E muito quentão Outra em bão Ofereço para todos Meus amigos Uma boa tarde a todos E até quinta-feira Se Deus quiser Oi pessoal Essa semana Em especial Nós não vamos ter O recado do Dr. Luiz Mas semana que vem Estaremos novamente Com o recado do Dr. Luiz Tá certo? Eu pensei assim Acho que eu tô afim De ouvir sabe quem? Claudinei José Vamos ouvir Pra saber E aí? É verdade? É mentira? Diga aí Claudinei Pra gente Olá a todos Depois de um tempão Estou de volta Ao programa da Coeb Quero agradecer A todos os envolvidos Em especial a Vera Pela compreensão E pela oportunidade Para mais uma participação aqui Vou então dar início Ao que eu considero As notícias falsas Mais relevantes Dos últimos dias Mesmo quem não costuma Estar por dentro Do que acontece no futebol Pode ter acompanhado No último final de semana Uma imagem forte Que ocorreu numa competição Europeia de nações O jogo em si Envolvia as seleções Da Dinamarca E da Finlândia E o jogador Eriksen Da Dinamarca Sofreu um mal súbito Em campo E precisou receber Atendimento Imediato Ainda no gramado Né? E a imagem impactante Circulou o mundo E felizmente O jogador sobreviveu E ainda não se sabe Se ele vai poder ou não Dar seguimento A sua carreira Até aí A informação é totalmente Verdadeira O que é falso É o que vem circulando Nos últimos dias Dizendo que o que aconteceu Com o jogador Foi resultado Da vacina Pfizer Que ele teria tomado Alguns dias Antes do evento Bem De acordo com o próprio Diretor esportivo Da Internacional De Milão É o time italiano Onde atua o jogador Ele nem sequer Tomou vacina Para a Covid Vacina alguma E também não teve A doença Portanto Nada em relação A Covid Tem ligação Com o mal súbito Que ele sofreu Durante a partida Então É só mais uma Notícia falsa E a meu ver Uma informação Além de falsa Bem covarde Né? Continuando Ficou até meio que comum Nos últimos tempos A gente encontrar Nas redes sociais Informações Distorcidas Sobre manifestações Tanto a favor Quanto contra Ao governo federal Nesse último final de semana Tivemos mais um exemplo disso Na ocasião Foi uma manifestação A favor do governo Uma motocicleta Né? E logo após Passou a circular Nas redes sociais Uma informação Dizendo que havia Mais de um milhão De motocicletas No evento E a informação Não para por aí Ela diz também Que o evento Entrou para o Guinness O livro dos recordes Né? Bem De acordo com Uma secretaria Da prefeitura De São Paulo Havia cerca De 12 mil Motocicletas Envolvidas No evento E mesmo Se levarmos Em consideração Um número Estimado Pelos próprios Organizadores Por exemplo O deputado Coronel Tadeu Do PSL De São Paulo Estimou em cerca De 150 mil A 180 mil Veículos Veículos Envolvidos O governo E com um pouco De observação E um pouco De lógica Dá para perceber Que se trata De uma informação No mínimo Bastante distorcida E para finalizar A participação De hoje Temos a notícia Falsa De que a farmacêutica Americana Pfizer Teria feito Uma atualização Do seu imunizante E nessa atualização Teria colocado Um chip Da Microsoft Com a intenção De reduzir Os efeitos Colaterais Da vacina Bem A informação Já foi desmentida Pela própria empresa Não há nenhum Comunicado Nesse sentido Por trás Se trata De uma notícia Falsa Essa informação Em si É fácil De ser percebido A falsidade Porque diz Que houve Um comunicado Uma vez que se verifica Que não houve Nenhuma informação Assim Por parte da empresa A notícia É falsa E pronto Mas outras informações Que circulam Dizendo que Há um chip Na vacina Ou que a vacina Pode alterar O DNA humano Já são mais difíceis De ser verificadas Por quê? Da mesma forma Que não há como Comprovar Que há Um tal chip Na vacina Ou que ela pode Alterar A nossa genética Também é difícil Encontrar Comprovações Cabais A ponto De convencer Aqueles Que estão dispostos A acreditar Nesse tipo De informação Quando acontece Algo assim Na minha forma De ver É bom fazer Um exercício De raciocínio Para verificar Se faz mesmo Sentido Esse tipo De alegação Por exemplo Vamos imaginar Que há mesmo Alguma organização Secreta Ou alguma Conspiração Com a intenção De colocar No ser humano Um tal Microchip Ou com a intenção De alterar O nosso DNA Se há mesmo Algo assim E se ele já Possui Uma tecnologia Capaz De fazer Um chip Tão pequeno A ponto De ser diluído Em algum líquido Será que não Fariam isso Através Da água Ou através Do alimento Ou em acordo Com empresas E colocando isso Em bebidas Que nós fazemos uso Por vontade própria Por que que eles iriam Fazer isso Através de uma vacina Que muitos vão poder Simplesmente Se negar A tomar Na minha forma De ver Se há mesmo Algo assim Eu sinto muito Nós já fomos Contaminados Porque eles teriam Agido de uma forma Mais discreta E mais eficaz Para a intenção Deles Portanto Nesse tipo De informação É bom nós observarmos Se faz mesmo Sentido ou não Porque são informações Que podem levar Pessoas A desistirem De se imunizar Numa pandemia Como essa Pois bem Vou finalizando Por aqui Lembrando que Dessa vez As informações São da Agência Lupa E também Do site Fato ou Fake Que pertence Ao G1 Um grande abraço A todos E até a próxima Essas dicas São sempre Muito importantes Para a gente Não cair Na selada Né Valeu Muito bom Claudinei Menino Não te conto Ah não Conta 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 Por favor Conta Um Dois Três Nosso convidado Vai contar Para vocês Nossa entrevistada De hoje No quadro Conta aí É uma artista Da música Seu nome é Patrícia Salviano Boa tarde Patrícia 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 É um prazer Recebê-la Aqui no nosso Programa Coep com você E por favor Apresente-se Aos nossos Ouvintes Olá a todos Do Coep com você Olá a todos De Perinópolis Sou Patrícia Eu sou Patrícia Salviano Apósitos Espalhando arte Cultura Por essa cidade Falando um pouquinho De mim Já falei Que me chamou Patrícia Eu sou nascida Em Goiânia Mas com 17 anos Fui para Brasília Iniciei uma carreira De Engenharia Civil Sim, Engenharia Civil Mas depois de dois anos Percebi que minha área Realmente era Pedagogia Musical Estudo Música Piano Canto Desde os seis anos de idade Minha mãe é pianista E minha mãe vive aqui na cidade O nome dela é Sandra Abigail E bom Enfim A gente veio para Perinópolis Em 1998 E minha mãe adquiriu aqui Uma casa no Carmo Na época E a gente começou Uma história na cidade Minha mãe hoje Ela é pianista Toca em vários eventos Na cidade Eu passei alguns anos Em Perinópolis De 1998 Até 2009 Mais ou menos A gente teve uma história aqui Tive dois filhos E depois Me casei em 2009 Com José Cupertino E a gente foi então Morar na Bahia Meu trabalho é musical Mexo com música Sou pedagoga Já fiz duas Duas pós-graduações Nesta área Foi em musicalização infantil E neuroeducação musical Também Estou terminando agora Essa pós Já fiz uma pós-graduação Em gestão de projetos culturais Também Então são três pós E amo o que eu faço Na Bahia Eu passei nove anos Num conservatório Desenvolvendo um projeto De musicalização infantil Além de professora De piano De ukelele Violão Canto Canto coral Essas áreas Eu me especializei Em aula de música Para crianças pequenininhas Pequenininhas de que idade? A partir de seis Nove meses de vida Então a gente desenvolveu Uma metodologia E este ano Eu lancei um livro Um e-book Que está na Hotmart À venda Sobre as quatro etapas Da musculização Aí eu explico A metodologia Que eu utilizo Para a aula de bebês Que eu vou falar um pouquinho Mais tarde na entrevista Com vocês Conte-nos de sua trajetória Com a música Então Falando um pouquinho mais Da minha trajetória Com a música Ela começou Muito cedo Dentro de casa Porque minha mãe É musicista Sempre me levava Para tocar e cantar Junto com ela Sempre estive Estudando em conservatórios Desde cedo Com professores De piano Me auxiliando Com tudo isso Bom Os outros instrumentos Eu fui aprendendo Ao longo dos anos Violão Quelele Flauta doce E Enfim Quando eu Abandonei Jaria civil Eu decidi Entrar para a pedagogia Porque eu sabia Que eu gostava Muito da área Do ensino E eu gostaria Muito de ensinar Música Então Eu fiz um pouco De música Também na UNB Lá em Brasília E paralelo a isso Estudei pedagogia Aqui na União Evangélica Que foi onde Eu me formei Em Anápolis E estudei Regência Canto coral Com o doutor Carlos Costa Que era um professor Maestro Regente Ali em Anápolis Foi uma época Muito bacana Não sei se vocês se lembram Do João Amorim A gente tinha uma dupla Eu no piano Ele na flauta A gente fazia Muitos concertos Aqui no Teatro De Pirinópolis E isso por volta De 2006 2007 2008 Por aí 2009 Também E a gente sempre Convidava o doutor Carlos Costa Para vir também Nos brindar No Piano de Calda Tenho muitas saudades Dessa época De ouro Do Teatro De Pirinópolis Então tudo isso Foi muito legal Eu tinha um trabalho Aqui em Pirinópolis Muito grande Com aulas particulares De piano Canto coral E a gente sempre Se apresentava muito No teatro Foi uma época Muito legal Da minha vida Depois que eu Me casei em 2009 Fui para a Bahia Como eu comentei Com vocês Um pouquinho Lá eu fui convidada Para trabalhar Num conservatório De música E passei nove anos Primeiramente Dando aula de piano E teoria musical E depois Fui convidada Para fazer alguns cursos De musicalização infantil Para abrir um trabalho Nessa área Lá Então a gente O conservatório Se chama Mozart E lá a gente Fez Então o Mozart Kids Eu ajudei a inaugurar O Mozart Kids E criar todo o projeto E foi muito bacana Esse período Paralelo às aulas De música No conservatório Eu também tinha Um grupo musical Com a minha família Que era o Cantely O grupo Cantely E é um trabalho Que existe Se vocês pesquisaram Aí no Youtube Vocês vão encontrar Grupo Cantely Esse é um trabalho Musical familiar De músicas autorais A gente já gravou Um CD Inclusive está No Spotify também No Amazon No Apple Music Várias redes Tem esse CD Chama Ei a hora essa Grupo Cantely O grupo Cantely com K Cantely Não sei se todos sabem É um instrumento musical Uma harpa Então Paralelo às aulas De música Eu desenvolvi Esse trabalho Autoral De músicas De gravação De músicas De shows Então a gente fez Várias apresentações Na Bahia Enfim Trabalhamos também Com eventos Tocar em casamento Festas infantis E depois de nove anos Lá na Bahia Eu fui convidada Para abrir um trabalho Pioneiro de musicalização Infantil Junto com meu esposo No Chile Então em 2019 E 2020 Nós estivemos morando No Chile A 90 quilômetros Da capital Numa cidade chamada Rancagua E foi muito bacana A gente trabalhou ali Em duas instituições E foi muito massa Porque lá eu pude Ter um tempo Para desenvolver o meu canal No Youtube Se vocês pesquisam Além do grupo Cantely Que está no Youtube Eu tenho outro canal Que se chama Patrícia Salviano Que é um canal Hoje que já está monetizado Um canal que hoje Já tem me dado Bastante retorno Eu iniciei ele Em setembro de 2009 Eu estava no Chile Onde eu pude Me concentrar Iniciar esse trabalho De formação E capacitação De professores Na área da musicalização infantil Para você Música É um hobby Ou uma profissão Ou seja Ela consegue te sustentar? A música para mim Não é um hobby Ela é o meu sustento Ela é a minha profissão E como eu comentei com vocês E falo um pouquinho mais Sobre isso Eu trabalho com música Desde que Me entendo por gente Comecei a dar aula de piano Acho que eu tinha uns 14 anos de idade Aqui em Pirinópolis Na época que eu morei aqui Era a música Que sempre me sustentou Atualmente É a música Que é o meu sustento Não só com aulas de música Como eu falei com vocês Mas tem um trabalho autoral Com venda de CDs Atualmente Também tem um canal No YouTube Onde eu trabalho Com a capacitação De professores Hoje em dia Eu já escrevi um livro Depois eu vou deixar Todos os dados para vocês Se vocês quiserem adquirir As quatro etapas Da musicalização Que também já é É uma fonte de renda Para mim O canal é uma fonte de renda Para mim Enfim A música Ela é Sim A minha profissão E eu quero seguir Me especializando Cada vez mais nisso Não paro de estudar Já estou terminando Minha terceira pós-graduação Nessa área Já estou olhando Mestrados na área Porque Amo o que eu faço Amo a área Da musicalização infantil Principalmente E Acredito Que a gente Tem que trabalhar Com aquilo que a gente Tem paixão Né E tudo aquilo Que a gente é Apaixonado Ela É aquilo que vai Nos trazer o sustento E também vai ser Uma coisa boa Para o mundo Eu acho que A gente precisa Escolher como profissão Né Não aquilo que Ah vai só me dar dinheiro Mas Tem que ser aquilo Que você Ame fazer Aquilo que te motiva Despertar todas as manhãs E ir para esse trabalho Né E Isso vai gerar Renda Recursos De alguma maneira Isso vai te trazer um retorno Por quê? Porque você está fazendo com amor Né Então a música sim Me sustenta E me sustenta muito bem Sempre tive tudo O que necessitei Meus filhos sempre tiveram Educação E Amo o que eu faço Né Então Para mim A música não é um hobby Ela é Minha profissão Ela é A minha doação E contribuição Para esse mundo Né Porque eu sinto Que através da música Eu estou cumprindo O meu papel Fale-me um pouco De musicalização infantil Musicalização infantil Hoje é uma área Em grande crescimento Por quê? Porque foi sancionada Uma lei Alguns anos atrás Que Obriga Todas as escolas brasileiras A oferecerem Música Na educação infantil Básica Então Desde então O Brasil começou Uma mobilização Nessa área Todas as escolas Tiveram que se adaptar E fazer da música Uma disciplina efetiva Né Então pedagogos Começaram a estudar Fazer pós-graduação Nessa área Foi um momento Bem bacana E com isso Também trouxe Uma movimentação Nas escolas Especializadas em música Por exemplo Nos conservatórios De música Escolas particulares Que oferecem Esse serviço Que antigamente Aulas de violino Aulas de piano Aulas de bateria E hoje em dia Se você entra Numa escola De música Conceituada Em qualquer capital Você vai ver O segmento De musicalização infantil Ali dentro A área Kids Que eles chamam Que foi justamente A área Que eu ajudei A desenvolver Nesse conservatório Específico Na Bahia A musicalização infantil Atualmente No Brasil Ela é oferecida A partir Dos seis meses De vida Então você pode chegar Com o seu bebê E você entra Num grupo Onde os pais Participam Até um Dois anos de idade Esses pais Eles permanecem Na sala Com seus filhos Durante 30 40 minutos Tendo vivências Musicais Cantando Experimentando Instrumentos É muito bacana E a gente Eu como professora De musicalização infantil Eu sempre escuto E bebê faz música E bebê aprende música Sim Eles aprendem A tocar no ritmo Eles aprendem A cantar Eles aprendem A marchar Quando começam A caminhar A andar E caminhar Executando um instrumento Tudo isso no ritmo É maravilhoso O trabalho Fora Toda essa questão De que a música É importantíssima Para o desenvolvimento Cerebral Infantil Em diversas áreas Não cabe aqui Discorrer sobre isso Mas é uma atividade Que trabalha Todas as partes Do cérebro Ao mesmo tempo Aliás A única atividade Que trabalha Tanto o hemisfério direito Quanto o esquerdo É muito Profundo Estudo Da neurociência Hoje Na área Da música O que ela Aporta Para o desenvolvimento Infantil Cerebral Fora isso Que faz bem E que eu quero que meu filho Participe de música Assim como é importante Fazer uma natação É importante ter aula de música Hoje em dia Também os terapeutas Os psicólogos Os terapeutas Por exemplo Fisioterapia Todos esses profissionais Que acompanham Crianças Com deficiências Por exemplo Síndrome de Down Autismo Hidrocefalia Muitos tipos de deficiência Procuram as escolas Especializadas Em musicalização infantil Para ajudar E contribuir Na terapia Dessas crianças Então A procura Hoje é muito grande E Nesse livro Que eu escrevi As quatro etapas Da musicalização infantil Vocês podem Encontrar Toda uma metodologia Que divide As crianças Por faixa etária E maturidade E qual tipo de alimento Deve ser dado Por exemplo Para as crianças Até dois anos Para as crianças De três e quatro anos Já é um trabalho Diferenciado Para as crianças De cinco e seis anos Já é outro trabalho Então Eu divido A musicalização infantil Em quatro etapas De seis meses Até onze meses É o que eu chamo De baby De onze meses Até dois anos É o que eu chamo De kids um Três e quatro Anos kids dois E cinco e seis anos Kids três Que já é uma preparação Para a criança ir Para o próprio instrumento É tipo uma musicalização Avançada Que eu chamo Tá Aí se você quiser saber mais Tem que adquirir o livro Na Hotmart As quatro etapas Da musicalização Está à venda Por vinte e três e noventa Apenas E é um material Que eu falo Muito específico Sobre a musicalização infantil A didática O trabalho do professor E também Para os pais Que queiram musicalizar As suas crianças Além de estar online Você também Dá aulas presenciais? Caso positivo Qual o protocolo Que você abraça? Então Atualmente Eu estou dando Muitas aulas online Porque eu sigo Trabalhando no Chile Mesmo estando aqui Em Pirinópolis Eu vim Eu vim para Pirinópolis No comecinho aí De dois mil e vinte e um Na verdade Vim para o Natal De dois mil e vinte Porque Por conta da pandemia Porque lá no Chile Nós tivemos vários momentos Onde os aeroportos Se fecharam E a gente não tinha A possibilidade de sair Nem por terra Nem por avião E como minha mãe Teve covid aqui em Pirinópolis A família do meu esposo Também lá na Bahia Teve covid A gente quis passar Um tempo aqui em Pirinópolis Mais perto da família Até que tudo isso Se acalme, né? Mas enquanto estou Aqui em Pirinópolis Meu trabalho segue No Chile E segue na Bahia também Dou aula online Em duas instituições chilenas E dou aula online Nesse conservatório da Bahia Que eu falei para vocês Que é o conservatório De música Mozart E também aulas particulares Então meu trabalho Está muito online Aqui em Pirinópolis Eu tenho dois alunos Presenciais De piano Ainda não abri um trabalho De musicalização infantil Aqui Porque eu não Me sinto confortável De dar aulas presenciais Para crianças Usando máscara Porque não tem como Elas não verem Meus gestos Meus gestos Minhas expressões faciais Então para crianças Pequenas é muito importante A imitação Então para eu fazer um trabalho De musicalização infantil Aqui que eu gostaria Bastante de realizar Teria que ser um trabalho Sem máscaras Claro tudo higienizado Com álcool e tal Mas com máscaras é impossível Então assim Eu ainda não abri Esse trabalho aqui Por conta desse detalhe A máscara Que ainda está sendo Obrigatória Nesse período de pandemia E estou aí Aguardando Ver como que o Brasil Segue Como que as coisas As diretrizes Governamentais Quanto a isso De segurança E enquanto isso Minha vida profissional Segue online Vamos ouvir uma música Qual que você sugere Alguma Alguma lembrança especial Com essa música Oferece para alguém Bom Eu gostaria de sugerir Uma música Que está no meu CD Que é O Chapéu do Josué Que eu quero Dedicar A todas as crianças Aqui de Pirinópolis Essa música é muito divertida Ela tem uma história Um dia Meu filho Josué Que é do meu Segundo casamento Com José Estava batucando Nas panelas Na cozinha Ele tinha um ano de idade E o pai dele Também é músico José Ele é percussionista A gente chegou na cozinha Chegou lá E estava o filho Com panela na cabeça Batucando panela E a gente criou Essa canção O Chapéu do Josué É uma cocriação Entre eu e o José E é muito bacana E as crianças Quando eu toco Essa canção Nas aulas De musicalização infantil Elas amam Colocar os instrumentos Na cabeça É muito divertido Então eu ofereço Para vocês O Chapéu do Josué O Chapéu do Josué É muito bonito O Chapéu do Josué É muito bonito É um chapéu pandeiro Que faz um barulho esquisito É um chapéu pandeiro Que faz um barulho esquisito O Chapéu do Vovô É muito bonito O Chapéu do Vovô É muito bonito É um chapéu chocalho Que faz um barulho esquisito É um chapéu chocalho Que faz um barulho esquisito O Chapéu do Vovô O Chapéu do Palhaço O Chapéu do Palhaço É muito bonito O Chapéu do Palhaço É um chapéu tambor Que faz um barulho esquisito É um chapéu tambor Que faz um barulho esquisito O Chapéu do meu amigo É muito bonito O Chapéu do meu amigo É muito bonito É um chapéu de coco Que faz um barulho esquisito É um chapéu de coco Que faz um barulho esquisito Acabamos de ouvir a música O Chapéu de Josué Os compositores e intérpretes José Santana e Patrícia Salviano Como é para você Profissionalmente e pessoalmente Esse momento de pandemia Você, sua família Como você está conseguindo Administrar esse momento? Então, sobre a pandemia Minha profissão Devo confessar Que ela não me afetou em nada Pelo contrário Tenho aproveitado As diversas oportunidades Que me tem surgido A partir desse novo contexto global Antes mesmo da pandemia chegar Em 2019 Setembro de 2019 Como eu mencionei Eu já inaugurei um canal no YouTube Por perceber a necessidade De um trabalho Que fosse informatizado Por quê? Porque o mundo já nos estava Apresentando toda essa perspectiva Antes mesmo dessa pandemia chegar Nós já sabíamos Que a informatização do nosso trabalho Era algo necessário Então, eu resolvi abrir um canal Em setembro de 2019 Quando um ano depois Que esse canal foi aberto Ele já estava monetizado No meio da pandemia Eu já estava com o canal Monetizado pelo YouTube E isso, claro Foi um recurso financeiro Que me chegou também E a partir desse canal Outras oportunidades Me foram apresentadas Por exemplo Aulas online Em diversas partes do Brasil Capacitação de professores E isso eu falo de coaching Então, fiz coaching Com vários profissionais Do Brasil De professores Que me buscaram Mesmo estando no Chile Pude acompanhá-los Pela internet Através de plataformas Como o Zoom Ou WhatsApp Vídeo Ou através de Google Meet Fora isso Com a pandemia Eu comecei a me especializar Em aulas online A criar uma metodologia Inclusive Lá no meu canal Patrícia Salviano Eu tenho vídeos Que eu tenho lançado Explicando como dar aula De música online De instrumento Como dar aula de música online De musicalização infantil Eu estou capacitando Atualmente professores Para dar aula de música online Então, a pandemia Me trouxe outros leques E outras oportunidades De trabalho Por conta do canal Surgiu uma demanda De escrever esse livro Então, lá no Chile mesmo Eu escrevi esse livro Lancei agora em fevereiro De 2021 E outras oportunidades Têm me surgido Por conta do canal De tudo isso E digo que Estou Normalmente Me sustentando Através da música Porque eu acho Que a gente precisa Se adaptar E deixo aí Essa dica para você Músico Você que trabalha Com arte Não deixe Que a pandemia Ela venha Atrapalhar Os seus planos Assim Por assim dizer Reinvente O seu trabalho Existe Muita possibilidade O mercado está aí Capacite-se Nas redes sociais Instagram Youtube E brilhe Leve sua mensagem Todo mundo Todo mundo está na rede Público tem O que falta Eu acho São pessoas Capacitadas Especializadas Para oferecer Um produto De qualidade E quem sabe Pode ser você Patrícia Como é morar Em Pirinópolis Morar Na Bahia Qual a diferença Que você sente Entre um lugar E o outro Sem contar Essa parte Que um tem praia E o outro não Mas qual é A diferença E a E a igualdade Que existe Nesses dois lugares Então É uma pergunta Bem interessante Morar em Pirinópolis Depois de 11 anos Fora de Pirinópolis Tem sido um desafio Assim dizer Tem sido bom Pela tranquilidade Nesse momento De pandemia mundial Tem sido muito bom A gente está aqui No Carmo Numa casa Muito tranquila Com muitas árvores Ao redor Gosto Disso De estar no Carmo E ter essa tranquilidade Porque se eu estivesse Ali mais no centro Onde Existe muito turismo Eu acho que não Seria tão agradável Estar em Pirinópolis Porque eu gosto De ficar em um lugar Sossegado Então assim Tem sido legal Eu acho que Pirinópolis Tem muitas coisas boas A oferecer É uma cidade linda Uma cidade que está crescendo Estou muito contente De ver Que hoje a gente encontra Bons médicos aqui Estou fazendo pilates Em Pirinópolis Vejo mais recursos Fora as cachoeiras Que eu gosto muito A gente tem aproveitado Também com a minha família Tem sido um bom período Também perto da minha mãe Depois de 11 anos Ela está podendo aproveitar Melhor os netos Conviver Então tem sido um momento Ótimo Né Agradeço a Deus Eu acho que a gente Precisa ter sempre Gratidão no coração Né Então estou aqui em Pirinópolis Estou aqui neste lugar Então eu agradeço Eu tenho gratidão Eu desperto pelas manhãs Obrigado Senhor por esse lar Por essa cidade Pela beleza de Pirinópolis Obrigada por tudo aquilo Que ela me oferece Aquilo que eu posso também Estar oferecendo neste lugar Então não sei por quanto tempo Vou estar aqui Mas tenho gratidão Pelo período E por tudo que estou passando Aqui nessa cidade Sobre o tempo que passei na Bahia Super tenho gratidão também Foram nove anos Perto da praia Numa cultura Muito diferente Né Os baianos Eles tem um calor diferente É Do nosso A comida é diferente Aprendi muito ali Né Foi um momento De muita capacitação profissional Também no Conservatório Mozart Perto da família Do meu esposo também É Enfim Tem lugares lindos A Bahia é linda gente Vale a pena conhecer Perinópolis é linda Mas a Bahia também é linda O mundo é lindo Porque Deus Ele fez Uma beleza Sem igual Não é E cada lugar Ele tem suas qualidades E também tem seus desafios Né Então a gente não pode dizer Que tudo são flores Tem seus desafios E isso faz parte da vida Porque nos ajuda a crescer Também aproveito Não faz parte da pergunta Mas aproveito para falar do Chile Que foram dois anos De muita experiência também Numa cultura totalmente diferente Onde tem quatro estações Bem definidas Um inverno muito rigoroso Abaixo de zero Eu morei praticamente Na pré-cordilheira E enfrentei neve E um verão muito quente E de repente Uma primavera Meu Deus Onde tudo brota E o outono é lindo Meu Deus Sinto saudade das estações Nossa O outono Ele é um cor laranjo Avermelhado Que É divino E Aprender um novo idioma Né Você tá dentro ali Hablar em espanhol E poder Estar em outra cultura Foi muito edificante Assim Amo viajar Amo conhecer novas pessoas Novos lugares Desfrutar daquilo que os lugares Tem pra oferecer Né E conhecer Então Amo o Peri Amo a Bahia Amo o Chile O Chile é lindo E amo todos os lugares Que eu ainda vou conhecer Neste planeta lindo Que Deus fez Olha Eu gostaria muito Que você deixasse Para quem nos ouve Uma mensagem Qual a mensagem Que você deixa pra gente Uma mensagem É Bom O que eu deixo pra vocês Em primeiro lugar É uma mensagem Positiva Apesar de estarmos Num momento Mundial De conflitos Também no nosso país Um momento político Conflituoso Eu digo pra vocês Que sempre há o que agradecer Né Eu acho que quando você Acorda Agradecendo E não murmurando E não reclamando Da vida Já abre janelas Né Que janelas Oportunidades Né Oportunidade de trabalho Oportunidade de conhecimento Oportunidade de abençoar A vida de alguém Oportunidade de fazer o bem Né Então Que a gente possa Olhar a vida Com mais gratidão Por aquilo que a gente tem E não com Reclamação Ou murmuração Por aquilo que a gente não tem Né Aquilo que a gente não tem Pode vir a ter A depender da nossa postura Frente As oportunidades Que surgem E elas são inúmeras E elas surgem Todos os dias Né Não estou falando Só de oportunidades Na área da música Ou na área da arte Estou falando de tudo Né De conhecer novas pessoas De acrescentar Na vida das pessoas Ao nosso redor Da nossa família Né A vida Ela é uma troca E a Bíblia Né É um livro Que eu gosto muito De ler E que eu gosto Muito De meditar Porque eu acho Que é um livro Cheio de sabedorias Né Um livro Deixado por Deus E na Bíblia Ela fala Que mais vale dar Do que receber E a Bíblia E a Bíblia também fala Que tudo aquilo Que a gente semeia A gente colhe Né Então Eu coloco Esses pilares Como É Propósitos de vida Né E isso faz Da minha convicção Uma coisa Real Né Eu gosto de plantar O bem onde estou Porque eu sei Que isso vai voltar Para mim Eu gosto de dar Né E Por falar em doar Quero que saibam Que estou fazendo Junto com meu esposo Um trabalho gratuito De aulas de música Numa igrejinha Que fica ali Atrás da antiga Casamelo Chama Igreja Pentecostal Nova Jerusalém Ali As terças e sextas-feiras Às 18 horas A gente realiza Um trabalho gratuito Voluntário Social De aulas de música Em vários instrumentos musicais Para qualquer idade Adultos Crianças Adolescentes E Quem quiser participar É só chegar São todos bem-vindos Tá A igreja Fica Eu não sei o nome da rua Mas a antiga Casamelo Ela fica logo atrás Do galpão da antiga Casamelo Ali próximo ao cemitério Tem uma loja de açaí Na esquina A igreja fica bem na esquina Naquela ruazinha ali E Enfim Se vocês quiserem O contato Qualquer coisa Aí eu posso passar Para a Coep também E são aulas Às terças e sextas-feiras Às 18 horas Aulas gratuitas De instrumento Um projeto De aula de música Em grupo Tá E todos estão De máscaras Álcool em gel Todas essas coisas Né E É isso Porque é mais validar Do que receber Porque tudo aquilo Que a gente semea A gente colhe E todo lugar Onde eu estou Morando Eu sempre gosto De realizar um trabalho social E escolhi essa igreja Para ser o palco Desse trabalho social O local Desse trabalho social Enquanto estou aqui Em Pirinópolis Tá Então estão todos convidados Aqueles que quiserem Se aproximar São bem-vindos E é isso queridos A mensagem que eu deixo Façam aquilo Que Alegra a alma de vocês Façam com amor Que isso Com certeza Vai voltar para vocês Em forma de amor Em forma de bênção Em forma de prosperidade Também Tá chegando o fim Do nosso papo Da nossa entrevista E eu quero te agradecer Muito Pela atenção Disponibilidade Por esse momento Deixe também agora Nesse momento Seu contato E sua despedida Grande beijo Saúde Amor Alegria E fé Gratidão Bye bye Bom Meus contatos Estão aí nas mídias sociais Meu Instagram É Pathy Com I Underline Salviano Meu canal no YouTube Se chama Patrícia Salviano Esse é o canal De capacitação Para professores O outro canal No YouTube É Grupo Cântale Com K Aí vocês vão encontrar Vídeos Clipe Muito divertido De músicas autorais Para as crianças É um canal Voltado para crianças Tá Esse CD Do Grupo Cântale Também está no Spotify Se você colocar Se você colocar Grupo Cântale No Spotify Vai sair É um CD Que se chama Ei A Hora É Essa Também Está no Amazon Que é mais Apple Music Está tudo Essas Nessas mídias aí Na Hotmart Você encontra Meu ebook As quatro etapas Da musicalização Para educadores E pais Que queiram trabalhar Nessa área Da musicalização infantil E se vocês precisarem Do meu telefone Podem falar aí Com a Vera Do Coep com você E a gente está aqui Para tirar dúvidas E o que vocês precisarem Tá Estamos aqui em Pirinópolis Esse ano É de 2021 No ano que vem A gente já não sabe O futuro a Deus pertence Né Estamos aí Aberto a algumas propostas Tá Me despeço de vocês E desejo tudo de bom Para a Coep Desejo tudo de bom Para a Pirinópolis Muito obrigada Pelo convite De estar aqui com vocês E de poder falar um pouco Sobre a minha vida Sobre a minha experiência E é isso Tudo de bom A gente se vê por aí Um beijo Pirinópolis Formas e cores Num grande mosaico Frutos e flores Por todo lado Precisa ter um olhar Bem atento Pra desvendar Segredos dos seres Errado Momento Ambiental Texto e apresentação Biólogo Rogério Dias Tema de hoje Os Objetivos Globais Para o Desenvolvimento Sustentável Em 1992 Na Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente E o Desenvolvimento Realizada no Rio de Janeiro Conferência que ficou conhecida Como Eco 92 O conceito de desenvolvimento sustentável Foi introduzido A política mundial Naquela conferência global 178 países Adotaram a Agenda 21 Um plano de ação global Para desenvolver parcerias E possibilitaram o desenvolvimento sustentável Após décadas de trabalho colaborativo Entre a ONU E os países Em 2015 Durante o desenvolvimento Da Agenda 2030 Para o desenvolvimento sustentável Foram definidos e acordados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Conhecidos pela sigla ODS Em setembro de 2015 193 países Acordaram os seguintes Objetivos Globais De Desenvolvimento Sustentável Primeiro Erradicação da Pobreza Acabar com a Pobreza Em todas as suas formas Em todos os lugares Segundo Fome Zero E Agricultura Sustentável Acabar com a fome Alcançar a segurança alimentar E melhoria da nutrição E promover a agricultura sustentável Terceiro Saúde e Bem-Estar Asegurar uma vida saudável E promover o bem-estar Para todos Em todas as idades Quarto Educação de Qualidade Asegurar a educação inclusiva E equitativa E de qualidade E promover oportunidades De aprendizagem Ao longo da vida Para todos Quinto Igualdade de Gênero Alcançar a igualdade de gênero E empoderar Todas as mulheres As mulheres e meninas Sexto Água limpa E saneamento Garantir disponibilidade E manejo sustentável Da água E saneamento Para todos Sétimo Energia limpa E acessível Garantir acesso A energia barata Confiável Sustentável E renovável Para todos Oitavo Trabalho decente E crescimento econômico Promover o crescimento econômico sustentado Inclusivo E sustentável E emprego pleno E produtivo E trabalho decente Para todos Nono Inovação e infraestrutura Construir infraestrutura resiliente Promover a industrialização inclusiva e sustentável E fomentar a inovação Décimo Redução das desigualdades Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles Décimo Primeiro Cidades e comunidades sustentáveis Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Décimo Segundo Consumo e produção responsáveis Asegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis Décimo Terceiro Ação contra a mudança global do clima Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos Décimo Quarto Vida na água Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável Décimo Quinto Vida terrestre Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade Décimo Décimo sexto Paz, justiça e instituições eficazes Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável Proporcionar o acesso à justiça para todos Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis E décimo sétimo E décimo sétimo Parcerias e meios de implementação Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável Em tempos de pandemia, de tanta destruição ambiental, de mudanças climáticas, de fome, desigualdades, opressão e conflitos É bom sabermos que existem soluções e muita gente engajada em melhorar e salvar a humanidade Coep com você, construindo uma sociedade mais sustentável Boa tarde, Vera Boa tarde, Marieta Boa tarde, Guerreiras do Bom Fim Boa tarde, Pirinópolis Estamos no mês de junho Boa noite Bom dia É dia, é noite de São João Gente, que saudade de brincar um São João Como que a gente faz, Vera? Como que brinca São João nessa pandemia sem aglomeração, hein? Tá difícil, né? Então, pra gente aqui, então, que a gente lá no quintal da aldeia que brinca o Bumba, meu boi Nossa, essa época a gente sofre, viu? Carnaval e São João é época de sofrimento quando a gente não pode brincar Porque é muita brincadeira, é muita alegria, é fogueira, é São João O Bumba, meu boi É uma manifestação que veio lá do Maranhão, né? É uma manifestação de tradição popular, tradição oral Que nasceu lá no Maranhão Essa manifestação, como a que nós fazemos aqui, nasceu lá no Maranhão E, como diz Dona Narcisa, né, Dona Narcisa? Agora, essa já é uma tradição nossa lá do Alto do Bom Fim Então, o Bumba, meu boi, já tá fazendo esse ano 11 anos O ano passado, a gente era pra termos comemorado os 10 anos E a pandemia não deixou E agora, então, esse ano nós estamos comemorando os 10 anos Nos 11 anos, a gente comemora os 10 Mas ainda de forma muito restrita Vai ter... vamos fazer o ritual A madrinha vai estar presente Já gravamos os shows, as brincadeiras Que aconteceriam ao vivo, em cores E uma surpresa Vai ter um cortejo de bois, hein? Mas a gente não pode dizer a data Porque a gente não pode aglomerar Mas, quem sabe, você tenha sorte De presenciar esse cortejo Que vai ser super legal E, Vera, deixa eu te contar Que a gente não recebeu aquele prêmio Aldi Blanc, né? Claro que você já deve estar sabendo Eu não sei se os nossos querintes ouvintes estão sabendo Que nós, contemplados do prêmio Fomos comunicados pela Secretaria de Cultura Que o edital foi anulado Segundo eles, o processo foi feito todo errado Na gestão anterior E aí eles resolveram adular Dizem que vão publicar outro Agora, veja bem você Vejam bem todos vocês É um prêmio emergencial Porque nós, artistas e fazedores de cultura Estamos sem poder trabalhar Desde o início da pandemia Um monte de gente já voltou a trabalhar Menos nós Então, realmente, está muito complicado É um universo muito grande De fazedores de cultura E a gente depende também Desse auxílio emergencial E aí nós ficamos aí A ver navios No meio do cerrado, a ver navios Tem coisa mais Um paradoxo maior do que esse? Estar no meio do cerrado, a ver navios? Não, né? Muito chato Mas, enfim No mês que vem, em julho Que vai acontecer o primeiro ritual Do nascimento e do batizado do Bumba Meu Boi Eu ainda falo com vocês E a gente ainda vai ter mais notícias e novidades Então, agora Eu vou deixar pra vocês só uma toada Toada é essa música que a gente canta Entre uma brincadeira e outra Porque o Bumba Meu Boi Na sua tradição Ele brinca a noite inteira Nós aqui não brincamos a noite inteira Mas a gente brinca bastante Então, cada vez que tem uma toada Então, o Boi brinca Os brincantes dançam Tocam Cantam Então, tem o Boi Tem as índias Tem os vaqueiros As vaqueiras Tem o pessoal do cordão Tem o amo do Boi Que é como se fosse o dono da fazenda Tem os tocadores Tocador de pandeirão Tocador de matraca De maracá Tambor onça E tem a Catirina E tem o pai Francisco A Catirina é uma moça muito sapeca Que tem o desejo de comer a língua do boi Mas não pode, né? Porque, uai Se come a língua do boi, o que acontece? Então, tem toda uma história Mas, no mês que vem Eu conto um pouco dessa história pra vocês, tá? Por enquanto, vocês vão ficar com uma toada De Graça Reis Que é uma amiga nossa lá de São Paulo Do grupo de Bumba Meu Boi Do Cupuaçu Que é coordenado pelo Tião Carvalho Tião Carvalho Talvez vocês conheçam Porque ele já veio aqui muitas vezes Mas, talvez vocês conheçam mais ainda Os filhos dele, né? Que cresceram aqui Que são o Noel e a Ana Flor Então, o Tião é amo de boi também Ele é compositor Ele é cantor, dançarino E tem esse grupo de Bumba Meu Boi Lá em São Paulo E Graça Reis É uma das integrantes desse grupo Essa toada aqui, então, que vocês vão ouvir Quem tá cantando é a Joana A Joana Puan Que é minha neta e é brincante do grupo Boi do Rosário Ela é índia É uma índia especial Porque é uma índia vaqueira Nos grupos do boi Do sotaque que nós fazemos Lá no Maranhão Geralmente, tem alguns índios Que cuidam mesmo do boi E ela, então, aqui Como ela é uma pessoa que cresceu Ela nasceu Já conhecendo o Bumba Meu Boi Porque a mãe dela Brincava de Bumba Meu Boi Com ela dentro da barriga Então, ela Manja muito de Bumba Meu Boi E agora Ela vai cantar essa toada pra gente Ao som aí do Maracá e da Matraca Eu acompanho ela um pouquinho E a gente se vê o mês que vem Então, boa tarde Bom dia, boa noite Porque quando é São João Nós temos que lembrar De todas as horas do dia E a fogueira que sobe Levando estrelas para o céu Beijo, Vera Beijo, Marieta Beijo, Guerreiras do Bom Fim Queridas Até o mês que vem Lá vai meu boi Levantando poeira Lá vai meu boi Levantando poeira Vem ver Morena No descer da ladeira Brilho da noite Brilha como brilha as estrelas Em noite de lua cheia Lá vai meu boi Levantando poeira Lá vai meu boi Levantando poeira Vem ver Morena No descer da ladeira Brilho da noite Brilha como brilha as estrelas Em noite de lua cheia Lá vai meu boi Levantando poeira Lá vai meu boi Levantando poeira Levantando poeira Vem ver Morena No descer da ladeira Brilho da noite Brilha como brilha as estrelas Em noite de lua cheia E boi! Boa tarde a todos Hoje vamos falar sobre amor Usamos a palavra amor Frequentemente Eu amo sorvete Eu amo dançar Eu te amo marido Já fiquei confusa Me parece que essa palavra É muito desgastada Afinal das contas O que é amor? Amor é um dom É uma qualidade espiritual Que temos que nos esforçar Para desenvolver No decorrer Da nossa vida Paula diz No jardim de teu coração Nada plantes Salvo a rosa do amor Isto significa Que amor Não é uma flor do campo Que nasce sozinha Mas É uma rosa E tem que ser plantada Cultivada Regada E cuidada Onde? Dentro do jardim De nosso coração Ele também ensina O amor e luz Em qualquer casa Em que brilhe Enquanto inimizade É treva Onde quer que esteja Onde a luz Não existe escuridão A razão da nossa existência É amor Deus amou nossa criação É por isso que nos criou Então amor A nosso pai O criador É um impulso natural E é o verdadeiro amor É tudo conjugado A esse amor É verdadeiro É benéfico A nossa vida E da sociedade Nesse estado Esse amor Se estende a toda Sua criação Seja gênero humano Natureza Animais Todo o universo Não podemos amar Não podemos amar cada ser humano Por ele mesmo Porém Nosso sentimento Com relação A humanidade Deveria ser motivado Por nosso amor Pelo pai Que criou todos Vendo o criador Na sua criação Amor verdadeiro E quando o bem estar Progresso intelectual Espiritual Espiritual E material Do outro É tão importante Ou ainda mais Do que nós próprios Então teremos A disposição De sacrificar Nossos próprios Sentimentos E opiniões Pessoais Para obter E manter Amor E harmonia Podemos Perdoar Porque amamos O amor É o único Meio De assegurar A verdadeira Felicidade E qual é o sinal De amor Quando Demonstra Afeto E bondade Para com todos Quando Alivia A dor De alguém Faz sorrir Quem está triste Ser Uma flor Em vez De espinho Ser Uma ponte Em vez De muro Quando Plantar Uma flor Ou Uma árvore Dar Água Sedento Alimentar O faminto No mundo Turbulento Angustiado Amor Significa Reduzir O sofrimento Amor É dar mais Do que esperar Receber Onde o amor Reside Tudo impossível Se torna Possível Que não falte amor Na sua vida E você que gostou Dessa apresentação E quer conhecer melhor Entre no Facebook Ou Instagram De Anjos de Pirinópolis Ou pelo WhatsApp 62 9144 1340 Aproveite para pedir um livreto de orações barrais Gratuito Agradeço a querida Vera Lucena e a COEP pela oportunidade Fiquem com Deus Aproveite o momento para me despedir É Nosso programa acabou Nós deixamos uma mensagem muito boa para você Semana que vem estaremos juntos Um grande beijo Saúde Se cuida E cuida de quem está perto de você Tá certo? Um grande beijo Até semana que vem É isso Nosso programa chegou ao final Desejo a todos Um excelente final de semana Que se cuidem Protejam quem vocês amam E continuem ligados Na Rádio Jornal Meia Ponte A primeira jornal comunitária Do Estado de Goiás Um abraço a todos E tenham um bom dia Adeus Adeus COEP com você Agradece a sua audiência Para mais informações 3331 Dezenove e noventa Até a semana que vem Uhuuu